Do que adianta dar amor e carinho se chega um velho da Iphone novinho? Final de semana é disso que elas gostam, rola de lancha com o velho nas costas Lá no Twitter ela fica ostentando, nunca posta quem tá patrocinando Se tu tem mentira nesse é o mistério, por isso que elas só dão pra velho Dá pra velho, ela dá pra velho, ó Dá pra velho, ela dá pra velho Faz o pix, ela brotar Tá fodinho, quer me mamar Botei pra fora, ela começou a chupar Botei de quadra, ela começou a rir Ela é minha prima Julinho com o meu sem camisinha, man Gosto quando você vem rebolar por cima, menina Acho que eu acabo pra ver Do que adianta dar amor e carinho se chega um velho da Iphone novinho? Final de semana é disso que elas gostam, rola de lancha com o velho nas costas Lá no Twitter ela fica ostentando, nunca posta quem tá patrocinando Se tu tem mentira nesse é o mistério, por isso que elas só dão pra velho Dá pra velho, ela dá pra velho Dá pra velho, ela dá pra velho Faz o pix, pra ela brotar Tá fodinho, quer me mamar Botei pra fora, ela começou a chupar Botei de quadra, ela começou a rir Ela é minha prima Julinho com o meu sem camisinha, man Gosto quando você vem rebolar por cima, menina Acho que eu acabo pra ver Tchau